JPB Primeira Edição. Oferecimento, Wafer Vita Massa. Wafer Vita Massa é muito bom. E Ideal Supermercados, há 50 anos, inovando e crescendo com Campina. Oi pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Olha, o JPB está começando agora com informações importantes para você. Confira hoje os destaques de hoje na Paraíba. A campanha de vacinação nacional contra a gripe H1N1 deve ser antecipada aqui em Campina Grande já para a semana que vem. Durante todo o dia a gente recebeu perguntas dos nossos telespectadores com dúvidas sobre a gripe H1N1. Aqui no estúdio uma infectologista responde tudo, fica ligadinho. E olha, a notícia já se espalhou e já está todo mundo querendo encontrar álcool em gel no mercado, está difícil. Todo mundo quer se prevenir contra a contaminação do vírus, mas é bom deixar claro. Lavar a mão com água e sabão é a medida mais eficaz para isso. O problema é, e quando falta até sabão em um hospital, como é que faz? Eu acho que toda instituição pública, ela não é perfeita, nem a privada. E aqui não é perfeito. Nós temos nossos erros, nossos defeitos. Mais uma explosão a banco aqui na Paraíba, desta vez foi em Araruna, e os bandidos conseguiram levar o dinheiro do cofre. Já no litoral, criminosos invadiram a casa do ex-prefeito de Santa Rita. E a melhor notícia de hoje vem lá do sertão do estado. Choveu e alguns açudes estão se recuperando. Depois de tanto tempo de seca, os sertanejos voltam a ter água nas torneiras. As nossas torneiras agora estão sendo abastecidas, com os pimpos do céu da natureza derramando água aí à vontade, né? Olha o céu em Campina, tempo firme, mas pode chover ainda hoje na região. Vamos lá, o JPB está no ar. A gente já começa falando sobre notícia boa, que é a notícia que a gente gosta de dar. Olha só, há mais de quatro anos não chovia no sertão do estado e isso fez secar muitos açudes. Mas a chuva dos últimos meses foi suficiente para reabastecer alguns reservatórios da região. Na cidade de Mãe d'Água, choveu 372 milímetros de janeiro até agora. Dizem que o bom filho sempre retorna ao lar, não é? A água voltou para a casa dos moradores da cidade.